As atividades de comemoração do centenário de Vili Zumblick começaram em maio deste ano e seguem até maio de 2014. Mas essa semana tem eventos especiais. Eu vou conversar aqui com a Lilian Guedes, que é a coordenadora de cultura, diretora de cultura aqui do município. Lilian, por que essa semana é especial aí no calendário de comemorações do centenário do Vili Zumblick? Bem, é especial porque o artista Vili Zumblick completaria, se tivesse vivo no dia 26, 100 anos de existência. E por ser um artista de grande importância para Tubarão, para Santa Catarina, nós programamos várias atividades com a intenção de comemorar o centenário de Vili Zumblick. O que o público que vier aqui até o museu vai poder conferir a partir de amanhã? Então, além das 72 obras existentes no acervo do museu, a gente está expondo 15 obras de temas diversificados. E nunca expostas antes. E também fotografias que contam um pouco da história da família, da vida dele, dos amigos, da parte artística dele, de como ele pintava e tal. Além disso, nós vamos ter um ato de homenagem à família. Também nós vamos estar recebendo uma corte da bandeira do Divino, que vem da comunidade Jaguaruna, através da capela da Jaguaruna. Eles vão fazer uma encenação, trazendo a corte para dentro do museu, onde vai ser recepcionado, então, pelo Coral Municipal. E, na sequência, vamos receber, na parte externa, a Escola de Samba Protegidos da Princesa, onde eles vão apresentar o Samba-enredo, que vão estar desenvolvendo o ano que vem, durante o Carnaval, em Florianópolis. O Centenário ainda conta com outras atividades. Na quinta-feira, a gente tem um evento religioso, pela parte da manhã, e à noite tem um evento político, digamos assim? Exatamente. Então, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, vai haver uma missa na paróquia de oficinas, que a família está solicitando. Na parte noturna, às 19 horas, no Centro de Cultura da Bolha, da Unisul, nesse espaço vai acontecer uma sessão solene, que é promovida pela Assembleia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão, a Câmara de Vereadores, a SDR, o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, Unisul. Então, se resolveu, já que vai ter esse evento cívico, político, se resolveu juntar, então, todas as entidades, com o sentido, então, de fazer essa homenagem à Vila Zumblake. Lili, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o evento amanhã começa às 6 da tarde e toda a comunidade pode participar. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.